O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confia e abençoa em Cristo esse compromisso que manifestaste perante a igreja, ninguém separe o que Deus uniu, bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Amém. O Deus ilumine essa nova vida que está em si. Amém. 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 Amém.